Fala, galera! Hoje a gente vai falar de Gênesis, capítulo 2. Eu sou o André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Aqui em Gênesis 2 a gente vê mais um pouquinho sobre a criação, alguns detalhes que a gente não viu ali em Gênesis 1, vê também sobre o descanso do Senhor, vê algumas coisas mais sobre a criação do homem, a formação do homem e da mulher. Um capítulo bem interessante aí pra gente fazer várias relações também com o Novo Testamento. Mas antes da gente continuar esse vídeo, se você não é inscrito ou se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixe o seu curtir, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. A gente está no comecinho do estudo. Dá tempo ainda de assistir o vídeo da introdução, assistir esse vídeo com calma e acompanhar todo o restante do estudo. A gente começa no versículo 2 vendo sobre o descanso de Deus. Está escrito assim, ó. E, havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. A primeira coisa que a gente tem que saber aqui é que Deus não descansou porque Ele se cansa. Deus não se cansa. Deus é todo poderoso. Ele não tem a necessidade que nós temos de descansar por estarmos cansados. Ele descansou pra contemplar toda a obra que Ele tinha feito e Ele viu que aquilo era bom. A gente falou disso no capítulo 1, né? Então, Deus não descansa porque Ele estava cansado. Deus não tem esse atributo que nós temos. Eu não quero entrar aqui na polêmica da questão do dia do descanso, de ter ou não ter o dia do descanso, mas eu quero ler o que está escrito lá em Romanos, capítulo 14, dos versos 4 a 8, onde a gente lê Paulo falando um pouco sobre esse assunto, né? Ele diz o seguinte, Preste atenção aqui. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Paulo deixa muito clara a posição dele, né, gente? Algumas pessoas vão diferenciar um dia do outro. Algumas pessoas vão guardar um determinado dia. Outras não. E a gente não tem que julgar o irmão por isso, né? Se você guarda um determinado dia como o dia do Senhor, glória a Deus. Faz isso para a glória de Deus. Se você não guarda, faz isso para a glória de Deus também. Deus vem quebrando ao longo do Novo Testamento. Todas essas pequenas coisas que dividiam a igreja, né? Por exemplo, quando Deus mostra para Pedro, ali em visão, que ele poderia comer algumas coisas. E, na verdade, está falando sobre os gentios, né? Então, Deus vem quebrando isso ao longo do Novo Testamento. E o que importa, eu acho essa visão de Paulo muito madura, né? Olha, se você come alguma determinada coisa, come para Deus. Se não come, não coma para a glória de Deus. Se guarda um dia, para a glória de Deus o faça. Se não guarda, para a glória de Deus o faça. O que importa é que nós não nos apeguemos a esses detalhes, mas nos firmemos naquilo que é o principal, que é o amor ao próximo, o amor a Deus acima de todas as coisas. Tenho certeza que é assim, a gente não vai errar. Daí, ali no versículo 7, a gente lê um pouquinho mais sobre a formação do homem. Está escrito assim. E formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Da mesma forma que o homem não tinha vida até que tivesse um encontro com Cristo, um encontro com Deus, a que o homem não tinha vida até que Deus soprasse fôlego de vida nele. É o que acontece conosco, né? É o que acontece no momento em que nós fomos salvos. A gente falou disso já no capítulo 1, não vou me alongar aqui nesse assunto. A gente fez uma comparação com Efésios lá no capítulo 1. Essa comparação vale aqui também. Os versos 8 e 9 falam um pouco sobre o Jardim do Éden. Está escrito assim, ó. O homem foi feito para habitar nesse lugar perfeito, onde tudo existia, onde tudo que era necessário para o homem estivesse ali. Porém, o pecado, como a gente vai ver no capítulo 3, no próximo capítulo, faz com que o homem fosse expulso do Jardim do Éden. Porém, quando a gente olha lá para o Apocalipse 21, a gente vê que o propósito de Deus não mudou. Deus quer que nós habitemos num lugar perfeito para que coisas que nós vivemos hoje, como questões de saúde e outras coisas, não nos afetem na eternidade. E que lá Deus tenha comunhão conosco perfeita, como era no Jardim do Éden. Então, o propósito que se perdeu no Jardim do Éden é restaurado em Cristo para que na eternidade nós vivamos na Nova Jerusalém, num lugar perfeito que Deus planejou. A gente vê isso em Apocalipse 21, versículos 1 e 2. Está escrito assim. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Esse é o propósito de Deus, que nós desfrutemos da sua presença como uma grande família na Nova Jerusalém, assim como era no Éden, com a primeira família. É um paralelo que se faz entre o que aconteceu no início do Gênesis e vai acontecer no Apocalipse, na revelação que João tem dos últimos dias. O propósito continua o mesmo. E tem um ponto aqui, né? Quando a gente coloca em perspectiva que a gente vai passar a eternidade num lugar perfeito, desfrutando da presença de Deus, as coisas que a gente passa aqui, os problemas que a gente passa aqui, eles se tornam menores, né? Já falei disso em outros vídeos, em outros estudos, mas quando a gente coloca em perspectiva a eternidade, tudo o que acontece conosco aqui temporariamente se torna muito menor, se torna uma dificuldade muito menor para nós, porque nós sabemos que a vitória final virá na eternidade. A gente também lê sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal nos versículos 16 e 17. Está escrito assim. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A gente vai ver isso no capítulo 3, né? Na queda, a gente vê a serpente questionando isso. Deus não queria, nunca quis, uma humanidade fantoche, uma humanidade que não tivesse a escolha de amá-lo ou de desprezá-lo. Por isso que, na minha opinião, Deus planta a árvore do conhecimento do bem e do mal lá e diz, ó, dessa árvore vocês não podem comer, mas não impede que a humanidade comesse daquela árvore. Isso fala muito sobre o nosso relacionamento com Deus, né, gente? Deus pede que nós o amemos, mas Ele não nos impede de fazer o contrário. É uma escolha nossa. A gente também vai ver isso no capítulo 3, né? Como é uma escolha nossa. Então a gente tem que ter isso sempre em mente, né? Deus nos ama a tal ponto de Ele nos deixar livres para nos afastarmos dEle. Já o inimigo nos prende no pecado e não permite que nós nos disfarçamos desse poder. É uma prisão versus a liberdade. Deus nos deixa livres, inclusive para escolhermos não andar com Ele. E a gente vê isso muito claro em João 6, né? Jesus usa esse mesmo padrão da liberdade em João 6. Está escrito assim lá do verso 66 até o verso 68. E aqui é muito interessante isso, né? Jesus fala algumas verdades ali, alguns dos discípulos então se afastam de Cristo, deixam de andar com Ele. Ele vira para os doze, para os mais próximos ali e fala, ó, vocês querem ir embora também? Olha que interessante, né? Jesus dá liberdade para eles, o poder de escolha e fala, ó, se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir. Em Deus nós somos livres. No pecado nós somos escravos. Nós somos livres, porque Cristo conquistou essa liberdade para nós na cruz. Quando a gente entende isso, galera, quando isso realmente entra no nosso coração de que nós somos livres e de que no pecado nós somos escravos, tudo muda na nossa vida. A gente começa a entender que nós não precisamos do pecado. A gente começa a entender que em Deus, nós somos verdadeiramente completos e o amor dEle nos permite a liberdade. Isso muda completamente a nossa vida. No finalzinho do capítulo, ali nos versículos 21 e 22, a gente lê sobre a formação da mulher. Está escrito assim, Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e serrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem e formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Aqui a gente vê um paralelo muito claro e a gente se encontra com Cristo aqui. Eva foi formada a partir de Adão. A igreja é formada a partir de Cristo. Eva, como esposa de Adão, a igreja noiva de Cristo, que um dia vai se casar com Ele. Os paralelos, esses paralelos nos ensinam a irmos nos encontrando com Cristo em toda a palavra. Nos mostra também que o propósito de Deus nunca mudou. É sempre o mesmo, foi sempre o mesmo. De formar uma família que vai habitar num lugar perfeito e ter comunhão com Ele pra sempre. Adão e Eva são um paralelo do relacionamento da igreja e de Cristo. Sei que não é um paralelo talvez o mais perfeito, mas a gente encontra com Cristo ali em Adão e Eva. Como eu disse, isso nos mostra, nos ensina a nos encontrarmos com Cristo em toda a palavra. Galera, é isso. É um capítulo muito bom, né? É um capítulo cheio de ensinamentos pra gente de coisas que a gente pode extrair pras nossas vidas. Tenho terminado esses vídeos aqui e de estudos bíblicos com oração. Você já deve saber disso. Então, se você puder, se você quiser, feche seus olhos, curva sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Porque o teu propósito pra nós é perfeito. E é tão bom meditarmos nesse teu propósito pra nós. Sabermos que um dia vamos, na eternidade, na Nova Jerusalém, vivermos como uma família perfeita, desfrutando da tua presença, Senhor. Não existe preço pra isso. Na verdade, o preço foi muito alto. Mas não existe nada que valha mais que isso, Senhor. Ensina-nos, eu peço, a termos a perspectiva da eternidade, entendendo que na eternidade seremos perfeitos, completos. E que daí os problemas que passamos aqui são passageiros, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos fortaleça nesse estudo de Gênesis. Abençoe cada pessoa que está fazendo esse estudo conosco, Pai. Em nome de Jesus, que essas pessoas tenham cada dia mais revelação da tua palavra, que teu Espírito Santo toque as nossas vidas durante esse estudo poderosamente. Em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, acredito que é isso. Devem estar aparecendo nos dois vídeos aqui pra você assistir. Deus abençoe a sua vida. Paz.